Estamos vindo da primeira visão que Ezequiel teve. Por meio de símbolos, o profeta viu a representação da soberania, o poder, a força, a autoridade absoluta que Deus tem. E Deus não somente tem o poder total em todo o universo, Ele também sabe tudo. O Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, conhece você, conhece suas forças, fraquezas e desejos, conhece o que você faz a cada dia. O Deus que pode tudo e conhece tudo ama você e quer o melhor para a sua vida. E é através de sua palavra e através da oração que Ele o ajudará a escolher os melhores caminhos na vida para que você seja feliz e faça os outros felizes. Lamentavelmente, quando analisamos a história do povo de Israel, vemos que eles se distanciaram dos caminhos designados por Deus. Decidiram se esquecer do Deus do universo, do Deus que os ama, do Deus que pode tudo, que sabe tudo, e ainda assim dedica tempo para conhecer cada um de seus filhos. Eles se esqueceram de Deus e colocaram em seu lugar um coração egoísta e diferente de Deus. Eles sabiam que eram fracos sozinhos. Seus planos e estratégias eram limitados diante da inteligência divina. Deus os amou e, em sua sabedoria, lhes disse o que fazer. Mas, quando eles se distanciaram de Deus, conheceram o sofrimento, mesmo sabendo que, se seguissem a Cristo, teriam sido felizes. Deus encoraja o profeta Ezequiel em seu ministério, reconhecendo que seu trabalho era duro, pois o povo de Israel já não era completamente o povo de Deus. Eles se comportavam como os gentios, ou como um povo qualquer, e não aquele povo que representava o povo do Senhor. Isso tornava o trabalho do profeta de Deus muito mais complicado. Eles faziam as coisas de sua própria maneira, mas Deus apoiou Ezequiel para seguirem seus caminhos. Na história de Ezequiel, podemos estar dos dois lados. Podemos fazer parte das pessoas que recusam as instruções de Deus e decidem fazer as coisas à sua maneira, e, inclusive, ficar contra os preceitos que Deus quer para eles. Os que pertencem a este grupo se convencem de que, ao fazer o que querem, são livres e felizes e não veem que recusaram a ajuda de Deus e vão em direção à sua destruição e a uma vida de sofrimento. Eu os encorajo a fazer parte do grupo de Ezequiel. Nesse grupo, pode acontecer de as pessoas nos rejeitarem, que estejamos contra o que as pessoas dizem e fazem em geral. Fazer parte do grupo de Ezequiel significa ser forte, firme nos caminhos de Deus. O trabalho do cristão se torna difícil, mas diferente do outro grupo que foi levado à destruição, se seguimos pelos caminhos do Todo-Poderoso, seremos abençoados e felizes. Ezequiel foi um homem que trabalhou pela salvação dos outros. Este convite também é para nós. Vamos continuar firmes nos caminhos de Deus e nos esforçarmos para que mais pessoas conheçam a verdade e quem Jesus Cristo é. Amém. 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 Amém.